Vamos agora dar três minutos para as considerações finais. Pela ordem do sorteio, o primeiro candidato a fazer as considerações é o Eduardo Cadu. No público do meu, Cadu. Vamos para a assessoria aqui. Gostaria de agradecer a Deus por me ter proporcionado viver esse momento. Gostaria de agradecer o apoio que tenho tido ao longo da minha caminhada. A da prefeita Josefina, do ex-prefeito Janjão, da minha candidata vice, Nitalva, de todos os presidentes de partido que compõem a nossa coligação, de todos os candidatos vereadores, de todas as lideranças, do grupo jovem que está aí fora fazendo a maior zoada, do grupo das mulheres, dizer que Quaraci avançou muito nesses oito anos. Avançou com o Balcão da Justiça, avançou com o Ponto Cidadão, avançou com o calcetamento do Joia, avançou com a Universidade Federal do Sul da Bahia, avançou com o fortalecimento da agricultura familiar, avançou com construção de portos de saúde, avançou com implantação de creches, mas eu sei que temos muitos desafios ainda para vencer. E eu tenho um projeto, eu tenho um programa de governo pautado dentro da realidade, e vou implantar vários projetos, como o programa de distribuição de renda, como o projeto de saúde no campo, vou levar médico para as localidades mais distantes da zona rural, da prefeitura itinerante, que pelo menos uma vez por mês eu vou estar visitando os bairros da nossa cidade e os distritos também, para poder ter mais eficiência com escutar o povo, identificar o problema, dar o diagnóstico e resolver da maneira mais rápida possível. Porque o povo de Quaraci quer um prefeito que saiba entender o problema que ele está vivendo. Ele quer um prefeito que tenha braço firme para tocar uma gestão, e não pessoa totalmente inexperiente. Então, Quaraci avançou, precisa avançar muito mais, porque não quer voltar ao passado de enriquecimento ilícito, de compra de fazenda, de compra de gado, de alunos fantasmas. É uma página virada da nossa história que o povo não quer mais voltar. Então, queria convocar todos vocês, do povo 165, da nossa comunidade, para amanhã, a gente fazer um grande comício da juventude e fazer o que a gente tem feito ultimamente, abalando as estruturas, porque já está bem claro, o fenômeno está acontecendo. Essa eleição, realmente o povo está indo para a rua e mostrando. Cadu, Nitalva, nós confiamos em vocês, porque vocês têm as mãos limpas e são trabalhadores, porque o povo gosta de quem trabalha duro e trabalha firme. E esse é o meu perfil, socadu trabalhador. E com a força do povo, nós vamos para a vitória no dia 2. Então, amanhã, povo 165, vamos fazer a nossa grande passeata e vamos levar a alegria para as ruas de Cuaraci, até amanhã, a nossa grande festa. E agora é rua, agora é militância, que é a militância que resolve a eleição, porque tem credibilidade para chegar na casa do povo e pedir o voto. Que Deus abençoe a nossa caminhada. As considerações feitas pelo candidato Cadu, na sequência, o candidato Jadis Albano irá fazer as suas considerações, agradecer sua coordenação, seus eleitores e o tempo é à vontade. Três minutos, candidato. Inicialmente, muito obrigado. Tem uma frase que diz que em casa de enforcado não pode ter corda. Esse governo abalou o Cuaraci, destruiu o Matadouro, destruiu as ruas de Cuaraci, não dá transporte para os estudantes da zona rural, esse governo não dá merenda para as crianças, esse governo não usa o carro do PAC para transportar combustível, esse governo não dá credibilidade para o secretariado, não dá autonomia para o secretariado, esse governo abalou o Cuaraci e vai para a rua sim. Oito anos, agora está a hora de vocês ir para a rua. Essa gestão acabou para vocês, vocês não representam mais o povo de Cuaraci, o povão de Cuaraci que muitas vezes veste vermelho porque vocês obrigam, vocês estão pagando. Quero conclamar o povo de Cuaraci para uma gestão nova que encare nos olhos. Esse governo ri, você que está em casa vendo na internet, ouvindo na rádio, eu tenho aqui a prefeita zombando, rindo. Ela está rindo de você, está rindo de povo de Cuaraci, mas o sorriso está acabando. E sabe por que eu não me abalei? E olham os seus olhos para falar isso? Porque tem uma multidão de gente rezando por mim e oração firme por mim. Por isso que eu não me abalo, falo firme. Não tem ninguém aqui me ensinando a falar, falar firme, gritando, não. Gritando, vocês gritaram com o povo de Cuaraci, oito anos. Acabou. Preparem-se porque o tempo acabou. O povo de Cuaraci agora não suporta mais. Quero agradecer ao meu amigo Rui Castro que optou sim, me conheceu e escolheu o 25. O meu amigo Sérgio Freif que decidiu por Cuaraci, abandonou um projeto político fracassado. Quero agradecer a todas as pessoas que têm ido às ruas comigo. Quero agradecer a Deus porque me deu um pai como o Gima que me ensinou a ser humano, que me deu condição de estudar, respeitar o mais pobre, que me deu uma fé. Agradecer a minha mãe que em casa agora reza de joelho e esse governo será um governo de oração e trabalho. O perfil desse prefeito será o perfil de Cuaraci. Quero agradecer a todo mundo que ora por mim, que torce por essa coligação do 25. Saudar meu vice Rosival Carvalho que com muita humildade tem se colocado escutando. Nós já provocamos uma revolução em Cuaraci. O povo quer uma melhora, quer uma mudança, não suporta mais. Você que está aí fora me escutando, nós não vamos permitir que aconteça mais compra de volta em Cuaraci e que zumbem de nossa cara. O povo de Cuaraci não suporta mais, anseia por dias melhores. O nosso governo irá privilegiar o povo de Cuaraci. Eu irei às ruas convidar o povo para governar junto comigo. No sábado, eu estarei na rua Santa Catarina e no dia 2 de outubro eu estarei no seu coração. Louva a Deus, agradeço a Miguel, Rafael e Gabriel que tem me protegido esse momento todo e nós vamos se levar Cuaraci pelo onde ela merece para a alegria, uma cidade feliz. Muito obrigado carinho de vocês. Daqui a pouco eu vou ir fora dar um abraço em vocês. As considerações feitas pelo candidato Jadson Albano aos seus eleitores. Agora para as considerações finais o candidato Nino Torquato saudando seus coordenadores, seus eleitores. O tempo vai ser o candidato, três minutos. Quero agradecer a Rede Portal por ter me dado a oportunidade de discutir de forma igual porque até o momento eu não tinha feito política de forma igual. Eu tinha feito uma política de forma desigual. São dois grupos políticos que gastam dinheiro de forma irresponsável para depois tirar dos cofres públicos. Um tirar e o outro já está tirando. Eu quero aqui de forma muito carinhosa falar do meu vice pastor Almir. A candidatura de Nino Torquato e pastor Almir. é uma candidatura que traz para essa cidade uma alternativa diferente. Não é uma terceira via companheiro, é uma alternativa mesmo porque o povo de Quaraci não suporta mais esse pingue-pongue político em Quaraci. Nós precisamos de um governo que faça um governo para as pessoas em Quaraci. as pessoas de Quaraci estão ávidas por um prefeito que vá para a rua. Não é visitar de mês em mês não, Cadu. É todos os dias. É todos os dias na casa das pessoas. Quaraci precisa de um prefeito que não seja um prefeito de gabinete. Quaraci precisa de um prefeito que seja um prefeito que esteja vendo os anseios do seu povo. Converse com o seu povo que vá para as obras que acompanha as obras um prefeito como foi meu pai Joaquim Torcuato. E assim eu tenho uma vontade muito grande eu tenho uma vontade muito grande de trabalhar por Quaraci. Eu sinto uma vontade muito grande de revolucionar essa cidade. Eu quando viajava que via alguma coisa fora eu ficava sonhando por trazer para Quaraci. Eu tenho esse sonho em mim. Eu não sou candidato eu não sou candidato à busca de uma prefeitura. Eu não sou candidato à busca de um poder. Eu sou candidato à busca de um sonho. E este sonho eu quero sonhar com vocês. Vote com sua consciência. Se eu sou o melhor candidato vote com a sua consciência. Não diga que eu sou o melhor candidato e vote no candidato Jadson. Não diga que eu sou um bom candidato e vote no candidato Cadu. Vote no melhor candidato porque votando no melhor candidato você terá uma cidade melhor. e é assim que eu quero encerrar minhas palavras dizendo ao povo da minha terra que eu serei um prefeito comprometido principalmente com as classes mais carentes da minha cidade nós faremos de volta a padaria comunitária para o pão do pobre estar na mesa todos os dias é isso que o povo precisa de um prefeito sensível às causas do povo Coraci precisa de um prefeito assim vamos à luta, com fé em Deus venceremos essa batalha viva o 15, viva o 15, viva Coraci considerações finais do candidato Nino Torquato e assim encerramos o debate em Coraci pela TV Portal, Rede Portal, FM Terra do Sol um abraço a tudo FM de Itajuipe aos nossos telespectadores um abraço aos coordenadores, candidatos a nossa equipe técnica a todos que formaram esse momento histórico mais uma vez na cidade de Coraci a todos, até lá e uma próxima oportunidade para mais um debate na região, dia 20 em Almadina e aí e aí e aí e aí e aí e aí